Vou tacar pedra na gente. Pedra, garrafa, bebida. Pra você ver, ainda tinha palmeiras passando, entendeu? Tava o clima bom. Aí fechou ali pros caras entrarem e começou a baixar isso. É meu primo, ó. Meu primo, gente boa, essa sou eu, tomando refrigerante. E aí, né, todos felizes, em paz, ó. Crianças, como vocês podem ver. Ambiente de família, tá? Olha a merda. Começaram a tacar as coisas, ó. O choque já chegou, entendeu? Pedra, garrafa. E invadiram, olha de novo, invadiram o rolê todo. Quebraram a garrafa no pescoço da menina e cortou. Menina, graças a Deus, tá viva, mas foi entristado grave. Olha a situação da galera. E é isso aí, gente. Que vergonha, que vergonha. Tacar pedra na gente. Pedra, garrafa, bebida. Você vê, ó. Ainda tinha palmeiras passando, entendeu? Tava o clima bom. Aí fechou ali pros caras entrarem e começou a baixar isso. É meu primo, ó. É meu primo de boa, essa sou eu, tomando refrigerante. E aí, né? Tudo feliz, em paz, ó. Crianças, como vocês podem ver. Ah!